Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera é dia da gente ficar por dentro de mais novidades sobre o próximo console da Sony que por sinal tá tendo bastante problemas em reduzir o preço do Playstation 5 esse ano, hein? De acordo com a Bloomberg, o desafio da Sony tá sendo principalmente na hora de adquirir os componentes pro console num preço mais acessível, digamos, né? E pra ser mais específico, galera, as memórias RAM e NAND parecem ser os componentes que mais tá tendo problema em oferecer um baixo custo pra empresa, tá? Pra você entender melhor, lembra quando a Sony disse sobre aquela parada de tela de carregamento, que o console ia ter um tempo incrível na hora de carregar os loadings e tudo mais? Pois é, é exatamente essas peças que a Sony tá tendo dificuldade em encontrar elas mais baratas. E uma coisa que eu fiquei um pouco intrigado, galera, é que recentemente vazou um preço do Playstation 5 no valor de 450 dólares, né? Mas o que assusta nisso aqui, mano, é que esse preço que foi vazado não foi, na verdade, relacionado ao preço que o videogame vai chegar nas lojas, mas sim o preço de custo do console. Meu amigo! Mano, imagina como que não vai ser salgado isso daqui, véi! Meu Deus, dá até medo! Mas pra te deixar um pouco menos preocupado, o custo do Playstation 4 ficou em 381 dólares pra fabricar e foi vendido a 400 dólares. Então se a gente for parar pra pensar, galera, sobre essa matemática, digamos que o Playstation 5 chegue nas lojas a mais ou menos aí uns 470, 480 dólares no seu preço final, tá? Pois é, jovens, então resumindo, a Sony ainda se encontra com dificuldades pra adquirir alguns componentes pro console em questão de preço. Aí tem gente que vai falar, né? Ah, mas a Sony tem dinheiro, né, mano? Ela pode comprar quantas peças ela quiser. Sendo que a gente sabe que não é bem assim, né, galera? Por trás de tudo tem um planejamento, por trás de tudo tem uma meta de custos e meta de ganhos. Enfim, a parte preocupante, pelo menos na minha opinião disso daí até o momento, é quando será que esse videogame vai custar, hein? Uns 5 mil reais, como muitos pensam, ou não vai chegar tudo isso? Enfim, eu tô em dúvidas aqui, em breve eu compartilho mais informações com vocês e vou tentar deixar vocês aí antenados sobre tudo que tá rolando por trás desse, que é o console mais esperado de 2020, juntamente com o Series X. Eu vou ficando por aqui e você sabe, né, seu like tem uma importância grandiosa pro crescimento do canal e pro canal também ser mais divulgado. E o melhor, se você quiser ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Playstation 5, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.